Oi, cafeinados! Eu vou começar esse vídeo citando duas frases do Robert McKee. O romancista pode entrar na mente do personagem e pode delinear diretamente o conflito interno em prosa, em primeira ou terceira pessoa. E a escrita de roteiros é a arte de transformar o mental em físico. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você é muito dependente dos diálogos enquanto está escrevendo? Bom, a gente vai mudar isso hoje. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista. E sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Parece muito fácil você colocar diálogos nas cenas, que seja você escrevendo um livro, uma obra literária ou um roteiro audiovisual, e aí você colocar todas as informações que você precisa ali nos personagens conversando. Mas isso torna a sua história extremamente pobre. Os diálogos são importantes e se você utiliza eles de forma correta, eles são incríveis. É só assistir qualquer filme do Tarantino pra você perceber isso. Mas se o diálogo tá ali só pra explicar alguma coisa que uma narração em prosa ou que uma imagem não conseguiu, ou só pra encher linguiça, bom, ele não deveria estar ali. O próprio Robert McKee tem um livro que chama Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela. Eu vou deixar o link para a compra dele aqui na descrição. Eu acho que vale muito a pena pra você que tá querendo saber mais sobre diálogo, saber como melhorar os seus diálogos, vale muito a pena a leitura desse livro. Uma das maneiras mais fáceis de você descobrir se o seu diálogo tá sendo utilizado da forma correta, ou se ele é totalmente desnecessário, é pensar se que o seu filme ou o seu livro, né, o seu filme é mudo ou o seu livro não vai ter diálogos. É claro que o problema em pensar desse jeito é que é uma coisa extrema, né, e diálogos, eles são importantes. É legal você ter falas no seu livro ou no seu filme. É legal conhecer como os personagens se comunicam verbalmente, né, o modo de falar deles, o tom de voz deles. Isso é uma coisa que o cinema ganhou, né, quando parou de ter filmes mudos e começaram a ser feitos os filmes com som. Do mesmo modo, na escrita literária, quando você coloca ali um diálogo e você consegue imaginar qual aqueles personagens estão falando, é muito legal. Mas fazer esse exercício de tirar todas as falas da sua obra vai fazer com que você exercite mais o trabalho de colocar a informação que você quer em formato de ação, né, ou narração. E isso é muito importante, porque o diálogo, ele não deve ser usado como uma bengala, sabe, que você precisa dela pra se apoiar, pra poder fazer o que você precisa. Não, você não pode usar ele desse jeito. Ele tem que fazer parte da sua história de maneira integral, de maneira unificada, com propósito. Ah, mas eu não quero ser tão extremo assim, porque eu gosto bastante de diálogos e eu quero trabalhar, inclusive, essa parte da minha escrita. Beleza, então eu vou fazer assim. Que tal você ler todos os diálogos que você escreveu e tentar transformar eles em ação? Esse é um outro exercício que você pode fazer, né, transformar isso em uma narração, em uma cena mesmo, que não tenha falas. Você não vai precisar excluir ele, mas você vai fazer esse exercício e ver se isso é possível. Se isso for possível, aí você vai ter que ponderar. Poxa, vai ser mais legal ter isso em ação ou ter isso falado, sabe? Outra coisa que a gente tem que pensar ali, quando estiver escrevendo diálogos, é conversa não é diálogo. O que é uma conversa? Sua conversa é o, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Ah, como é que tá a sua mãe? Ah, tá bem. E a sua? Você sabe o que? Entende? Gente, isso não vai existir na sua hora. O oi, tudo bem? É cortado das coisas. Por quê? Porque a gente, você tá assistindo um filme, você não vai querer assistir um oi, tudo bem. Diálogo tem consistência, diálogo tem material pra ser trabalhado. Por isso que a gente vê tantos filmes e o diálogo começa ali no meio da cena, as pessoas já estavam conversando antes. Ou elas não se cumprimentam. Por quê? Porque isso é conversa, né? Isso é papo furado e não é isso que a gente quer ver nas obras. Então, é importante também que você analise todos os seus diálogos e veja se aquilo é uma conversa ou se realmente é um diálogo. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo pra quem precisa. E também a sua inscrição aqui no canal. Tô sempre dando dicas pra escritores, pra roteiristas. Também mostrando um pouco da minha rotina aqui de escritora, roteirista, de redatora. Falando sobre filmes, sobre livros. Então, não deixa de se inscrever aqui. Outra dica muito importante se você estiver revisando essa parte da sua obra é leia em voz alta. Quando você escreve um roteiro e ele vai ser produzido, a primeira coisa que acontece, né, depois que você vendeu, é uma leitura. No teatro isso também acontece, no cinema isso acontece, em séries isso acontece. Essa leitura é muito importante pra ver se os diálogos principalmente estão dando certo. Se tudo ali está dando certo. Porque às vezes você tá escrevendo e você lê aquilo e você fala, nossa, isso aqui ficou ótimo, tá maravilhoso. Aí você lê em voz alta, né? Seja sozinho, seja você chamou o seu amigo pra ler junto com você. E você vê que aquilo ali não faz sentido algum. Você fala, gente, ninguém nunca falaria isso. Ninguém nunca falaria. Eu nunca vi uma pessoa falar desse jeito. Ou você vai saber alguma coisa, um detalhe um pouco mais profundo. Por exemplo, não, esse personagem não falaria desse jeito, de jeito nenhum. Ou, esse personagem não falaria essa palavra. Eu vou trocar de palavra. Agora, a leitura em voz alta vai te ajudar muito. Então, vai, se você tem diálogos muito grandes com mais de três personagens, vale a pena chamar alguns amigos e falar, ah, vamos ver isso aqui e depois a gente toma um café, depois a gente sai e tal. Só me ajuda a ler esse diálogo comigo. Às vezes você tem amigos que são atores, então eles já vão poder dar ali uma vida pra aquela fala. Ou, se você for ler sozinho, tente você dar a vida àquele personagem. Você é a pessoa que mais conhece aquele personagem. Então, fazer uma voz diferente, gravar, às vezes gravar também vai te ajudar. Você grava em vídeo ou grava em áudio, depois reassiste ou escuta. E, assim, exercite, sabe? Escreva diálogos. Transforma esses diálogos em nação. Transforma esses diálogos em cena. Faça o inverso. Pegue uma cena que é só cena, ou só imagem, ou só na ação, e transforma isso num diálogo, né? Como que isso se transformaria num diálogo? Isso seria muito conversa? Isso seria muito fofoca, né? Tem aquele diálogo fofoca também. Ah, você sabia que a fulana ficou com tal pessoa, tal? Ao invés de pôr uma cena da pessoa vendo isso, sabe? Tá escondida e vê essa traição, por exemplo. Então, vamos ver se isso se transforma em fofoca. A fofoca também não é muito legal. A fofoca entraria na sessão conversa, assim. Por quê? Porque é muito fácil você simplesmente chegar no outro personagem e contar uma coisa, né? E isso não seria um diálogo, né? O contar, você pode contar em cena. Então, não seja dependente dos diálogos. Porque os diálogos, às vezes, dependendo de como você utiliza eles, eles se tornam truncados, né? Então, é importante você usar a ação. E aí, uma curiosidade aqui. Eu queria perguntar se vocês sabiam que nos Estados Unidos existe um profissional especialista em diálogo. É só isso que ele faz no roteiro. Ele chama dialoguista. Aqui no Brasil, ainda não é uma profissão que é muito realizada, principalmente com esse nome, assim. Apesar de que, em uma sala de roteiro, a gente tem um roteirista, né? Um profissional que, na hierarquia da sala, ele é mais conectado às falas, aos diálogos. Algumas referências que você pode buscar é o Tarantino. Woody Allen usa bastante dos diálogos. Na literatura, o George R. R. Martin, né? O escritor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à Game of Thrones, ele utiliza muito de diálogo. Ele se utiliza de uma forma muito inteligente. Então, vale muito a pena também dar uma estudada nele. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Exercitem, né? Eu acho que essa é a maior lição, a maior dica que tem nesse vídeo aqui. Escrevam, releiam. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também a inscrição no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.